Música Já deve ter ouvido falar da famosa dor de facão, muito conhecida na Bahia, ou então a dor do ar desviado, certo? É aquela dorzinha que dá na barriga aqui, aqui do lado, parece muito com gases, né? Que vai dando aquela contraída. Isso muitas vezes, uma das ocasiões que acontecem isso, é justamente por uma câimbra formada no... É uma câimbra, tá? Não é a câimbra de verdade. É uma câimbrazinha que dá no diafragma, justamente por conta dessa quebra de ritmo. Você vai inspirar e expirar de uma maneira muito rápida. E isso, o diafragma contrai de uma vez e dá aquela dorzinha. Mas eu tenho uma dica pra você. Pra você fazer passar essa dor, é fácil. Você vai inspirar pela barriga, pelo abdômen. Inspira bem, enchendo bem, e também vai encher bem a caixa torácica. Inspirou fundo? Solta todo o ar depois, contraindo bem o abdômen. Você vai repetir isso umas três ou cinco vezes, que assim você vai alongar e contrair a musculatura. Vai alongar e contrair o seu diafragma. Com isso você vai soltando ele e com isso você vai relaxando essa tensão. Essa fisgadinha que dá na hora que você respira um pouco mais fundo, tá? Essa é a dica da respiração. Outra questão pra você não sentir essa dor, pra você manter a sua respiração tranquila, pra isso não ser um problema na sua corrida, é você cadenciar ela. Você deixar livre de demanda a sua respiração. Como eu falei, você vai devagar, gradativamente, subindo até o máximo. Então você vai, começa a iniciar pelo nariz. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Não trava esse negócio, não fica segurando. Não força pra você só inspirar pelo nariz. O oxigênio que entra pelo nariz, acaba que a vazão é muito pouca, é menor. E às vezes você tá numa demanda já maior. E com isso você gera um déficit de oxigênio no seu organismo, no qual não deveria existir. E com isso você pode acabar hiperventilando durante a sua corrida, para justamente recuperar esse déficit. E essa quebra, esse déficit, essa recuperação da energia, te causa mais desgaste. Favorece a você sair desse ritmo tranquilo, do steady state, ok? Que é sempre interessante para o seu corpo estar. Que é onde o seu corpo sempre procura estar. É no estado equilibrado, ok? Ou seja, respira naturalmente. Pode começar pelo nariz, vai devagar. Depois pode começar a inspirar pela boca. Boca meio entreaberta. Depois no final, quando já tá morrendo, tá acelerando, cara, pela boca o tempo inteiro. Pode puxar. Mas o interessante é você pensar que a vazão de ar que entra, às vezes você puxa muito mais do que o ar que sai. Se você fizer na cadência de um para um, você não consegue expirir todo o gás carbônico que você necessita. Assim você aumenta a acidez sanguínea e você acaba quebrando o seu organismo. Porque um exercício que era para ser aeróbio, acaba se tornando anaeróbio. Aumenta a acidez, vai aumentar o ácido lácteo no seu organismo, e com isso você acaba fadigando e quebrando a atividade. Só por conta da sua respiração inadequada. Então pensa nisso. Carencia. Respirou pela boca, a boca muito aberta? Solta o ar de uma maneira mais lenta. Tá? Pra você conseguir expirir todo esse gás carbônico, pra você conseguir lubrificar, você oxigenar o seu organismo, você conseguir limpar o seu organismo, e assim você continuar nesse ciclo, você fazer a sua atividade de uma maneira prazerosa. Que é o que a gente busca sempre com a corrida. Beleza? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti